Fiel em todos os momentos da minha vida Se Deus tem sido fiel com você também, meu querido, aproveite aí, ó Feche os seus olhos, levante as suas mãos, abre o seu coração Porque Ele é demais, Jesus é tremendo Eita, glória a Deus Aquele que começou A boa obra em mim É fiel pra terminar É fiel pra terminar Eu sou o barro, Ele é o aleiro Estou sendo moldado por suas mãos Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar A obra A obra Anderson Ferdi, Recife, Deus abençoe Meu Deus Eu desço para ser montado Eu desço para ser tratado Eu sou o barro e Tu és o oleiro A tua companhia Tu és fiel em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Ele é fiel Ele não te deixa nem por um minuto Ei, sinta-se abraçado por Jesus agora Ei, glória a Deus Aquele que começou A boa obra em mim É fiel pra terminar É fiel pra terminar Eu sou o barro, Ele é o aleiro Estou sendo moldado por suas mãos Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar A obra A obra A obra Diga comigo assim, ó Meu Deus Eu desço para ser montado Eu desço para ser tratado Sou o barro e Tu és o oleiro Faz em mim conforme o Teu querer Meu Deus Eu quero fazer Tua vontade Eu abro mão da vaidade A minha vontade é de gritar Ei Tu és fiel em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo E mesmo aqui na rolaria Eu sinto a Tua companhia Tu és fiel em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo E mesmo aqui na rolaria Eu sinto a Tua companhia Jesus Jesus Oh meu Deus Meu Deus Eu desço para ser